Música Obrigado, meu gol foi jogar a gente sempre treina, que o Marcelo pede para os alas sempre chegar na frente. E hoje eu fui feliz mais uma vez, a bola acabou sobrando para mim, eu fui feliz na finalização. E hoje o time mais uma vez mostrou que o time é focado, que o time tem raça, vontade, que nos nunca falta. Mas com mais duas expulsões hoje, mais uma vez, nós conseguimos sair de campo com uma vitória e selamos a classificação. Daniel, boa noite, parabéns. Quero que você fale um pouquinho, após 12 anos, o Botafogo está de volta à disputa da final deste campeonato tão importante para o estado de São Paulo. Obrigado, acho que a gente colocou como meta no início da preparação, acho que foi concretizado hoje. Então acho que a gente está fazendo um bom campeonato, estamos muito felizes com isso. Mas ainda não acabou, tem mais um jogo com 15, que é mais um jogo importante. Depois é pensar nas quartas, seja qual for o adversário que for, nós vamos entrar para chegar nos finais. Daniel, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco sobre a relação com a torcida, porque a torcida do Botafogo, em todos os momentos, te aplaudiu e tem você como um grande ídolo nesse tipo de Botafogo. Não, acho que não só eu, mas acho que como toda a equipe, foi digno de aplausos hoje. A gente mostrou a nossa vontade, a nossa força. Acho que o espírito que o Marcelo passa para a gente, a gente está tocando dentro de campo, e está sendo fundamental para a nossa equipe. Boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco do fator casa, importante como o Botafogo, bem cumprindo o poder de casa, junto com a torcida. Com certeza, o nosso time está aqui dentro muito forte, e para ganhar de nós aqui dentro, vão sofrer muito. Então acho que um ponto fundamental nesse campeonato, na nossa campanha, é o Santa Cruz junto com a torcida. A última parte, tem escolha para o adversário, ponto preta, provavelmente pode ser a ponto preta. A gente tem que escolher não, acho que quem vem vai ter que ralar muito, não só nós, mas como a outra equipe, porque vai ser uma bela partida e nós vamos entrar em campo para buscar a vitória. Beleza? Mais alguma erro? Beleza? Por quê? Beleza? 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 Obrigado.